A Prefeitura Municipal de Pacajus, através do Prefeito Marcos Paixão, juntamente com o Departamento de RH, hoje, realizando, né, imporçando mais 80 concursados no último concurso. Nesse momento, toda uma solenidade está sendo realizada para que esses concursados possam, digamos, adquirir as suas vagas e, consequentemente, realizar o sonho de trabalhar em definitivo. É uma vez que o concursado tem um direito adquirido por lei. Vamos conversar aqui com o secretário Rodrigo Mesquita, ele que é secretário de Administração, falando da importância, né, hoje, mais funcionários sendo impulsados, são legítimos nos seus cargos, enfim, fala um pouquinho. Bem, de fundamental importância, cada vez mais a profissionalização do serviço público, para que a gente possa melhorar o atendimento. E essa profissionalização, na maior parte das vezes, se dá pelo critério de instalação. E nada melhor do que a seleção desses novos servidores públicos pela maneira mais correta, que é o concurso público. Então, a nossa esperança é que, com essa contribuição que o prefeito Marcos Paixão dá à cidade de Pacajus, com esse caminho para cada vez mais profissionalização da prefeitura de Pacajus, que as nossas dificuldades, nossas crises, nossas situações difíceis, sejam superadas da maneira mais rápida possível que se apresentar. Justamente esses funcionários irão preencher cargos que estão ansiosos nisso? Sim, certamente. Alguns que estão ansiosos, outros vão tomar lugar de alguns cargos que vinham sendo ocupados temporariamente. E aí a gente vai fazendo a substituição gradativa por, efetivamente, concursados, que são aqueles que prestam concurso e entram da maneira mais constitucionalmente recomendada. Não que os outros não sejam legítimos, mas a mais recomendada é sempre o concurso público. Qual é a oportunidade de conversar com o prefeito de Pacajus, Marcos Paixão, falando da emoção de estar impulsando mais funcionários, eles que tiveram, na verdade, a oportunidade de passar no último concurso e estão assumindo legitimamente seus cargos hoje, Marcos. Bom dia. Bom dia, Chiquinho. Bom dia a todos. Realmente é motivo de emoção mesmo, porque são 96 pessoas que fizeram o esforço, que todos sabem, de passar no concurso público e hoje, com mérito, estão aqui recebendo o diploma e já vão adentrar os quadros do município de Pacajus para tratar bem do povo de Pacajus. Eu fico feliz também porque eu estou oferecendo a Pacajus o melhor, o melhor que nós podemos oferecer em termos de profissionais que podem estar trabalhando no município de Pacajus, porque são profissionais que fizeram a prova, foram testados e aprovados para aquele trabalho para o qual ele foi chamado. Isso, para mim, é importante e eu hoje me alegro com todo esse povo que está aqui de poder, com transparência, fazer um concurso sério e dar estabilidade a tantos que hoje estão podendo realizar o seu sonho de fazer um trabalho no serviço público. Paco, eu te pergunto. Cerca de 96 funcionários foram impulsados hoje. Qual foi a repartição que foi mais agraciada? Olha, a Secretaria de Educação sempre é a maior que a gente consegue admitir. A Secretaria de Administração e depois a Saúde. Muitos foram agora recebidos para trabalhar na saúde. Uma vez, a saúde é um setor que é muito importante. Então, essas três foram as que mais receberam profissionais. Marco, eu te pergunto também, na sua fala, você mencionou na questão da dedicação do funcionário. É muito importante o funcionário ter esse elo, esse elo de amizade para com cada secretário, né? Sem dúvida. Eu pedi, eu fiz justamente esse apelo. Eu disse para eles que eles têm agora o direito, né, resguardado em lei pelo concurso e pedi para que eles pudessem se esforçar o máximo possível, né? Levar essa mensagem do prefeito de trabalho, de cuidado, de carinho com o povo, que se alie ao secretário e tente reunir forças, Chiquinho, para diminuir os problemas que nós temos no serviço público, né? Então, fiz apelo e eles prontamente acenaram que estão dispostos a trabalhar e fazer o máximo possível para cuidar melhor ainda do nosso povo. Isso é importante, né? A gente fazer essa aliança, né? Saímos aqui aliançados de que nós estamos colocando mais 96 funcionários competentes, capacitados para o serviço e para tratar melhor as pessoas. Terminada essa etapa, esse chamamento aqui, ainda falta mais alguém a ser chamado do último concurso? Não, nós já chamamos todos. É a segunda etapa e todos já foram chamados, né? Todos que foram aprovados foram chamados. Existe ainda um cadastro de reserva, né? Que eu posso chamar mais o número, mas eu vou fazer isso a partir do momento da necessidade, sobretudo do orçamento do município, né? Mas essa primeira chamada, do ponto de vista de lei, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel e todos estão chamados e vão já para trabalhar. Marcos, um momento de alegria, de emoção. Que mensagem para encerrar? Que mensagem você deixaria nesse momento para o povo de Bacajus? Não, a mensagem é de que nós estamos continuando um trabalho de reconstrução, de organização do nosso município. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui é uma prova de uma quebra de uma cultura ruim para o município. Nós estamos regularizando a forma de contratação de pessoal do município. Estamos contratando pessoas que têm capacidade técnica de exercer aquela função para atender melhor as pessoas. Então, diante de todas as organizações que nós estamos fazendo, do ponto de vista interno, no município de Bacajus, esta é uma prova, sobretudo, de desprendimento do prefeito e da sua equipe. de fazer um concurso sem olhar, sem apontar para ninguém, sem direcionar o concurso para ninguém, sem beneficiar ninguém, sem fazer política nesse concurso, um concurso democrático, que tem a maioria que é de Bacajus, graças a Deus por isso, mas tem algumas pessoas de fora. porém, eles tiveram a certeza de participar do concurso e ganhar por mérito. Isso é importante, eu quero deixar essa mensagem para o povo de Bacajus, que é mais uma etapa do ponto de vista de deixar nosso município organizado, do ponto de vista ético, e oferecer o que há de melhor para a população, que é um servidor competente e capacitado. Isso é muito importante, eu considero. Conversando aqui com a Patrícia Alves de Oliveira, que assinou o termo de posse, hoje assumindo legitimamente a vaga de assistente social. Fala um pouquinho da emoção, o concurso que você se dedicou, passou e hoje está assumindo. Bom dia. Bom dia. Realmente é muito gratificante esse momento para todos nós, depois de um momento tão esperado, já que a luta começa ainda no preparatório para o concurso, mas agora nós estamos felizes e nós daremos o nosso melhor para a população aqui de Bacajus. De modo que nós possamos realmente agradecer o empenho que a gestão também fez para que esse concurso fosse realizado. Qual setor você irá trabalhar diretamente, Patrícia? Ainda estamos verificando a questão da lotação, mas é a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Vou conversar aqui com eu, dizer para você, Naldinho, como é que a emoção fala? Um pouquinho da emoção, você que batalhou, você que galgou, estudou e passou, e hoje sendo chamado para a vaga, que é sua de direito. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, por esse momento, que é um momento muito importante na vida de um ser humano que alcança um objetivo, tendo em vista que hoje eu posso ficar mais tranquilo que diante de tudo que a gente está vendo no nosso país, a gente sabe que emprego está difícil, e hoje, diante desse concurso que eu estou assumindo, a gente tem uma certa estabilidade. E eu fico feliz por tudo isso, espero contribuir de coração com a minha cidade, onde nasci, me criei, que amo, e com certeza, o que depender de mim e o que eu puder fazer para melhorar a condição de vida do nosso povo pacajunense, eu estarei para fazer o meu trabalho de coração e da melhor maneira possível. Eudinho, sabemos também que você é universitário, assumindo hoje, né, um concurso, mas que o estudo continua. Com certeza, Chico Neto, eu estava alguns minutos atrás conversando com um amigo meu, hoje eu posso estar mais tranquilo pelo fato de ter essa estabilidade, mas isso não impede de que eu continue a minha faculdade e que o meu próximo passo seja um concurso a nível de Estado, que a gente tem que estar cada vez mais procurando a gente se especializar para poder crescer na vida, né, e nada melhor do que o caminho da educação, que nos engrandece e nos faz pessoas melhores. Obrigado, Eudinho, pelas informações. Assim, hoje o termo de posse foi assinado e com certeza cada um, a partir da próxima semana, estará na sua repartição trabalhando, né, de fato e de direito. Foram essas as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Legenda Adriana Zanotto